Música Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta Em nome de hoje, continuando com essa série do Dinossauro Simulator, certo? E hoje vamos jogar com o nosso querido e amado Acroncotosaurus, tá? Hoje não era pra gente jogar de Acro, né? Era pra gente jogar de Guanodon Mas agora eu vou começar a jogar aleatoriamente, tá? Vou pegar os dinossauros aleatoriamente, tá? Porque é bem mais legal Vou pegar os tops, como o Koji, o Sauropa, o Pagnax Tem vários legais aqui, eu vou jogar com isso aqui, ok? Vou começar a jogar com o que... Escreva nos comentários o que vocês querem que eu jogo, tá? Os comentários que vem a mais curtida aí eu jogo no próximo vídeo, vai ser mais legal assim, né? Então, ele vai dar 20 de dano agora no menu que tá mostrando aqui, né? Quando ele é bebê, mas acredito que ele vai chegar em 65 a 70 de dano quando ele estiver adulto, ok? Então, perder tempo não, bora lá! Bom, Espartanos, nascemos aqui, tem ali uns Guanodon e um Tristratops Vamos se distanciar aqui um pouquinho, vamos achar aquelas Snakes que tem no chão pra gente poder se alimentar Já tá aí com mais de 200 de vida, isso é muito bom E tem uns Sauropodes ali, ó Nossa! Que queda foi aquela? Bom, vamos contar um pouquinho mais sobre ele aqui O Acrocotosaurus, galera, o nome dele significa lagarto de grande espinha Vocês vão saber o porquê desse grande espinha E tá rolando uma treta aqui enorme Eu vou tentar comer aqui Só comer, só comer um pouquinho, calma, calma Come, come Boa! Come, come, vai embora, vai embora, vai embora, boa Ele é um gênero de dinossauro Terópode, tá? Que existiu onde hoje é a América do Norte Durante o período Cretáceo, há aproximadamente 125 a 100 milhões de anos atrás Realmente é muito tempo O Acrocotosaurus, galera, ele media em cerca de 12 metros de comprimento E 4 metros de altura Porém, o seu tamanho variava bastante Mesmo ele sendo um dos maiores, né, melhores, na verdade, caçadores da sua época Ele pesava 6 toneladas, tá? Ele era bem gordinho mesmo Vamos beber uma agulha aqui Boa! Pronto, 100% Agora vamos ter que achar comida de novo Espero que aquele Triceratops esteja ali ainda Apesar que já deve ter comido, já que ele tirou no sara, aquele filhote A principal característica do Acrocotosaurus, galera, era a sua crista, tá? Sua crista pequena Que havia nas suas costas, como vocês estão vendo aqui, ó Devido ao prolongamento dos ossos na coluna vertebral, ok? A sua mandíbula era extremamente forte E tinha garras poderosas e bem afiadas, tá? Vocês estão vendo que está passando uma série de imagens, tá? Enquanto eu estou falando Para vocês poderem ter uma noção do que eu estou falando, ok? Opa, tem um... Isso aqui é um... É um Quetzalcoatlus Ok, o Triceratops está aqui ainda Vamos comer Boa! E ele cresce bem rápido até Não demora não, ele cresce bem rápido O Acrocotosaurus, galera Ele não tinha preferência de caça, tá? Por quê? Porque ele poderia caçar até de pequenos animais até sauropodes Devido a pequena, né? Oferta de... De alimento na época Então tinha pouca... Não tem que ter tanto na época, tá? Então ele tinha que comer o que tinha ali, tá? Se vocês não sabem o que são os sauropodes, galera É os dinossauros pescoçudos, são os dinossauros pescoçudos, tá? Tem umas fotos aí passando Que vocês perceberam o que é sauropodes, tá? Então, essas foram as informações de hoje É uma resumida, um pouquinho sobre ele, ok? Não é tudo, tá? Porque tem muita informação mesmo Então se você quiser prolongar Aumentar mais seu conhecimento sobre o Acrocotosaurus Acrocotosaurus Está aí na descrição os sites Para você poder entrar aqui falando do Acrocotosaurus Não tem nem Wikipedia não, tá, galera? A Wikipedia não dá não, tá? Tem sites bem interessantes aí Que você pode confiar, ok? Às vezes as informações estão desatualizadas Mas se você procurar a fundo o que você vai encontrar? Você vai saber o que é certo e o que é errado, ok, meu querido? Então, vamos aproveitar aqui Bom, eu vou querer fazer o seguinte Eu vou deixar Quando eu colocar meus ovos Eu vou deixar os filhotes crescerem, tá? Eu vou ficar com eles até eles chegarem Até certa idade, até jovem Antigamente a gente deixava Os filhotes nasciam E a gente já encerrava Agora a gente vai prolongar um pouco mais o tempo Vou esperar eles ficarem jovens, ok? Até a idade que eles já conseguem se virar sozinhos Lembrando, tá? Que os sauropodes que ele caçava Não era o Brachiosaurus O Sauroposeidon Porque eles são muito grandes, tá? Ele costumava pegar ali mais pequenos Acho que o Apatossaurus não era da... Não sei se ele era da América do Norte Boa! Juvenil Agora a gente tá bem mais forte 45 de dano É um dano bom, um dano bom Ok? Então eu acho que ele pegava Tipo um exemplo do Apatossaurus, né? Ele é pequeno, né? Acho que... Acho que dá pra ele... Porque ele mordia no pescoço, né? Do animal Acho que mordia no pescoço do animal Meio que ele não conseguia respirar, né? Não sei como funcionava o esqueleto do Apatossaurus Como é que era a respiração dele Então vamos comer aqui Tem um giganotossaurus chegando aqui Eita, 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 eita Vambora, vambora, vambora Pra não a gente comer um pouquinho ali Ok? Então vamos dar a volta aqui Vamos caçar alguns dinossauros aqui Porque a fome daqui a pouco vai bater Vamos lá, mata, mata Boa! Tão matando aqui em Guadalhão E... Matamos! Boa! Come, 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 come Como que a fome tá batendo? Boa! Agora eu preciso caçar alguma coisa rápido Porque eu já vou crescer já Pra adulto Certo? Vou tentar colocar meus ovos em algum lugar E a gente vai ter que cuidar dos filhotes Vamos ver o que tem aqui Parece que alguém morreu Vamos tirar o nosso Aronhex Plush Vamos morder ele aqui Boa! Nossa, o dano vai aumentar muito agora Ixi! Boa! Aumentou o dano Foi pra 85, galera E... Boa! Matamos Come aqui Enchendo já Pronto 80 85 de dano Vamos ver como é que tá o som dele agora Nossa! Vai tá o C? Nossa, o som dá muito medo Realmente o som tá muito legal Mas muito legal mesmo Ok, vamos colocar os ovos aqui dentro Certo? É um lugar bem seguro E bem tranquilo Colocar aqui um ovo Um ovo aqui Boa! Coloquei um ovo Agora o outro Vai logo Boa! Agora eu coloco o outro ovo Volto o último Pronto! Agora os três ovos já estão aqui Daqui a pouco eles vão nascer Ok? Vou ficar com eles Até ficarem jovens Ou adultos Não sei Normalmente é mais rápido Para os bebês Eles crescem mais rápido O jeito mesmo agora é ficar nessas arredondezes aqui dessa casa E proteger o filhote Com a força total Ali tem um megávore Se eu não me engano Megávore Megavávore Uma coisa assim Para tomar cuidado Para ele não entrar aqui dentro Mas se ele entrar aqui dentro Eu vou atacar ele Ok? Para proteger meus filhotes Se eu morrer eu morri Mas eu vou proteger ele Olha lá nasceu um sauro poçaidão ali Vou dar um boost aqui Vou tentar comer ele Deve ser um boost Não sei Eu não Não, um jogador É bem pequeno Vou comer aqui Nossa! Olha a vida dele Vem cá rapaz Vem cá rapaz Boa Pega ele na boca E vamos levar ele para outro lugar Porque parece que tem um outro acro ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comer aqui Boa Pronto Vou dar um outro rugido Aê Boa Ok Então ele está com ovo aqui Não precisa comer não meu filho Eu estou de boa Estou de boa Coloca o ovo aí Coloca o ovo Do lado do meu Opa Tem um Tem um filhote Olha o tamanho Galera E olha que skin legal Essas são as skins novas Que está tendo agora No Diança Simulator Que elas estão Sendo refeitas E está bem mais bonita Ai Caraca Ele deu um mordidinho em mim Caraca Está forte esse menino Deixa os ovos aqui Porque daqui a pouco vai nascer E eu quero estar com 120 de comida Quando ele nascer Galera Nasceu os filhotes Nasceu Olha que bonito Muito bonitinhos Eu vou pegar um por um Pela boca Apesar que eu não quero Levar eles Apesar que se os filhotes Dele nascer É provável Que eles vão brigar Ok Então eu não quero Que eles briguem Mas se eles brigarem Eu vou pegar um filhote meu E vou tirar daqui Vixe o filhote está morrendo Afogado Calma Eu vou te salvar Boa Fica aqui Fica aqui Boa Tem que ver se consegue levar ele Não consegue não Eles vão ficar presos aqui Tem que esperar esse cara É maior Para eles poderem sair Pega 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 Boa Isso Acerta ele Acerta ele Nossa ele dá um dano muito alto Vai 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 Acaba com ele Acaba com ele Isso Isso Nossa Continua o anossauro Vai Pega 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 Ih Me acertar Vai Vai Pega 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 Acertei Ih Morreu Boa Comer Comer Ele aqui Pronto Pegou Outro Ai Me mordeu Deu uma mordida forte Até só que esse arco não dá muito sangramento não E o outro tirão no sarolho Ele é bem grande É bem grande mesmo Ele está quase morrendo Vai Pega Pega Boa Comer Ele aqui Comer Aqui Vamos 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 enchendo Vamos enchendo Vamos enchendo E Boa Prontinho Agora está bem tranquilo Agora vamos lá ver nossos filhotes Certo Está meio escurão agora Parece que vai dar uma chuva bem Ah não Voltou já Ok então Está meio que uma neblina agora Neblina é muito bom E vamos ver aqui Os filhotes ainda estão pequenos ainda Tem que esperar eles crescerem bastante ainda E o itemista vai ficar aqui protegendo Nenhum filhote está brigando Todos são irmãos aqui parece Nasceram juntos Então está todo mundo de boa Então o jeito mesmo aqui É esperar eles ficarem maiores Ae mano Atacando só no poceidão Cuidado Vixe Cuidado para ele não machucar Ele dá muito dano Nossa Levei muito dano Calma Tem muita gente atacando Está bem tranquilo Isso Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Está quase morrendo Está quase morrendo Isso Nossa Levei muito dano E morreu Boa Boa Vamos comer Vamos comer Vamos comer Pronto Comi Estou bem tranquilo Está chegando um bracassaros aqui Aqui Pega 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 Ah está indo embora Ixi tem um barassaros ali Tem um barassaro ali Vamos sair de perto Vamos sair de perto Bom espartanos Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Barassauro entrou aqui dentro galera Vai entender Eu já estou elder já há muito tempo E até agora os filhotes não saíram da cidade Então eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou do jogo Para você jogar O jogo está na descrição É 100% gratuito Curtem a página do Facebook Meu grupo Lanchinho Para você não perder nada Ok Então eu vou mandar aqui Nossos abraços Para todo mundo que participou Ok Um abraço para o Arthur Para o DinoCraft Para o Donnie O Evan O Jen O KSN Vamos aceitar aqui o pedido Do parceiro aqui O Marcos Fodão O Maicon O Sina Eu O Tio E o XXO Ok Então um beijo a todos vocês Meus queridos e obrigado por participarem Agora eu vou começar a jogar aleatoriamente Então deixem nos comentários O próximo dinossauro O réptil O réptil voador Que vocês querem que eu jogue O comentário com mais curtidas Será o próximo Ok Então mais A todos vocês Valeu Falou Até mais Ó galera Olha lá Os filhotes cresceram Boa Na verdade os filhotes vão crescer sim Tá galera Já estão com 600 de vida Eu me enganei Já cresceram já Ok Mas eles já estão numa idade boa Já para se virar sozinhos Ok Então valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau